Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, finalmente fiz meu voo de cheque e agora sim eu posso dizer que eu sou um instrutor de voo. Pois é galera, chequei, fiz meu voo de cheque recentemente e agora tenho que mandar todo o processo para a NAC. Então vou aproveitar essa oportunidade para mostrar para vocês como funciona isso, como que a gente entra no site da NAC, solicita o serviço, emite a GRU para pagamento do serviço, manda os documentos digitalmente para eles, enfim, não é difícil, na verdade é bem simples, basta que você esteja aí com a documentação todo dia, tudo certinho, que aí você manda só uma vez, não vai dar pepino, eles vão analisar o seu processo, se você tiver sorte não vai demorar muito. Então vamos lá, mas com o instrutor de voo não está muito combinando muito, né? Melhor, né? Bom, o processo é bem tranquilo, vamos lá. E para começar a gente acessa o site da NAC, o sistema integrado de informações da aviação civil ou SACI para os íntimos. É aqui que a gente vai fazer o lançamento das nossas horas de voo, na famosa CIV digital também. É aqui também que a gente faz a solicitação do código ANAC, para quem está começando agora e ainda não tem o código ANAC. Para fazer a solicitação dos serviços, vocês não precisam estar logado. Se estiver logado, se você já tiver usuário e senha vocês podem entrar aqui, mas esse menu de serviço ele está disponível mesmo sem estar logado. Então a gente vem aqui em serviços, habilitação, solicitação de serviço. Então aqui que a gente vai fazer a solicitação inicial de serviço. Como que a gente vai fazer a apresentação de documentos? Eu vou fazer a apresentação de forma digital, tipo de pessoa, pessoa civil, e-mail de contato. Vocês vão colocar o e-mail de vocês. Se vocês já tiveram o código ANAC, vocês colocam o código ANAC aqui. Para quem não tem o código ANAC, já entra aqui. Aqui do ladinho já tem solicitar código ANAC. Aqui embaixo a gente vai colocar qual tipo de serviço que a gente quer. Se fosse uma concessão de licença, uma solicitação inicial. Eu no meu caso, é uma inclusão de habilitação. No meu caso, vai ser inclusão de habilitação de instrutor de voo. E aqui na janelinha, qual habilitação? Aqui começa a digitar e já puxa aqui INVAN. Eu vou avançar. Bom, e depois que vocês fizerem isso, vai abrir uma página aqui na internet. E vocês podem emitir para exportar para PDF. Que é a requerimento. Então aqui em cima está a solicitação de serviço, os dados de vocês. E aqui embaixo já vai te dar todos os documentos solicitados. E aí isso aqui vai variar de cada solicitação. Se for uma solicitação de licença inicial, se for uma solicitação de revalidação. Então, cada serviço, cada solicitação tem um tipo de documentação diferente. No meu caso aqui, está pedindo o que? A GRU 4116, com o comprovante de pagamento. Está pedindo o certificado do curso teórico. Declaração da instrução de voo. Isso aí o Aeroclube vai fornecer para vocês. Resultado do exame teórico, ou seja, o comprovante que você fez, a prova e passou. As horas que constam na CIV devem ser registradas na CIV digital, que nem eu já falei para vocês. A FAP. A FAP, quando vocês fazem o voo de cheque, é a ficha de avaliação de piloto. O checador, o examinador, vai preencher essa ficha e vai entregar para vocês. Vocês vão ter que escanear para mandar junto com todos os outros arquivos. Está pedindo também a GRU 4097, que é por envio de processo. Está pedindo o requerimento padrão de licenças, que está disponível no site da ANAC. Então, vamos começar emitindo as GRUs. Para emitir a GRU, a gente vem aqui ó, ANAC GRU. Só digitar aqui no Google, já tem aqui ó, GRU, Guia de Recolhimento da União, ANAC. E aqui ele vai dar o sisteminha para a gente emitir as GRUs. Então, já tem os códigos, está no meu requerimento, os códigos que eu preciso. Tabela de Serviços, Pesquisar. Então, aqui ó, vou ter que achar, aqui, qual que é o código que eu preciso. O código é o 4116. Está aqui ó, 4116, Emissão de CHT Inicial. Então, vou apertar aqui em cima, ele vai abrir essa telinha aqui. O que que a gente vai fazer? Quantidade de documentos a serem pagos, 1. E clica na calculadora, ele já vai colocar o valor do documento para mim. CPF, então vocês vão colocar o CPF de vocês. E o nome do contribuinte, vocês vão colocar o nome de vocês. E vão confirmar. E aí, na hora que vocês confirmarem, magicamente vai aparecer um boleto que só pode ser pago exclusivamente no Banco do Brasil. Quem é correntista consegue pagar pela internet. Quem não é correntista, como eu, tem que ir para a fila do Banco do Brasil para pagar. No caso, as duas GRUs. O outro documento que ele pede aqui no requerimento, é o requerimento padrão de licença e habilitação da ANAC. Isso aí vocês vão ter que preencher e enviar sempre que vocês forem fazer alguma solicitação para a ANAC. Esse documento está no site da ANAC. Requerimento padrão de... Não dá para preencher ditamente, então vocês vão imprimir para poder preencher a mão. A minha já está aqui bonitinha. Para fazer o envio de documentos, a gente vem aqui em habilitação e upload de arquivos. Ele pode demorar um pouquinho para carregar. Uma outra forma que tem também. A gente pode vir aqui no famoso Google, na barra de busca do Google. ANAC envio documentos. Aí já vai direto no SACI também. Ele já vai aqui nessa outra tela. Código ANAC e o número da solicitação. O número da solicitação é esse número aqui. Na hora que você faz a solicitação do serviço, o número da solicitação, já está aqui. Vocês colocam só essa parte do número. Aí tem a barra 15. Vocês não precisam colocar a barra 15. Então, data da solicitação. 14 de 12 de 2015. Foi a data que eu fiz o pedido. Local de atendimento. Então, vocês podem ver que aí tem esse lapizinho aqui. Esses outros processos são processos anteriores meus. De algum cheque aí do PC, do PP. Enfim, processos anteriores meus. Então, a gente vem aqui no lapizinho. Apresentação obrigatória. As horas que constam na CIVI deverão ser registradas na CIVI digital. E aí, por mais que seja o mesmo sistema da ANAC, é importante a gente pegar, entrar aqui na CIVI, declaração de experiência de voo. Aqui que estão as nossas horas. A gente vem aqui embaixo, exportar. Ele vai exportar um arquivo Excel, que geralmente dá esse erro. Perguntando se a gente deseja abrir o documento. Ele fala que não pode acessar. Mas aí ele abre aqui meio desformatado. A gente pode dar uma formatadinha aqui. Deixar ele um pouquinho mais bonitinho. Exportar para PDF. Ajustar todas as colunas em uma página. Vou salvar na área de trabalho como CIVI digital. Por que que a gente tem que fazer isso? Apesar de estar lá no sistema, é esse banner para a gente mandar. Eu não consigo fazer upload de arquivo em Excel, que é o que ele exporta aqui para mim. Então a gente salva com PDF, para poder enviar para eles. Pelo menos para a gente comprovar que a gente fez o lançamento. Não sei se existe alguma outra maneira de fazer isso. Nos meus outros processos eu fiz assim. Então as horas que constam na CIVI deverão ser registradas na CIVI digital. Escolher arquivo. Então está na minha área de trabalho. CIVI digital. Enviar. Já foi o primeiro arquivo. Já aparece aqui o Vzinho checado. Bom, agora eu já mandei os documentos. Todos que tinham apresentação obrigatória estão todos com o tique verde aqui. E agora o que que eu faço? Espero. Espero, espero, espero. Se eu tiver sorte o processo vai ser analisado em 10, 15 dias. A gente está no final do ano. Talvez demore um pouquinho mais. Tem recesso. Tem gente que tem sorte em 15 dias aí. Todo processo analisado. Tudo verificado. Não tem nenhuma pendência. Já é liberado. Tem gente que tem um pouquinho mais de azar. Às vezes tem uma pendência. Às vezes é só atraso aí. Acúmulo de serviço na NAC. Acaba demorando um pouco mais. Tem gente que demora aí 3 meses para conseguir ter a CHT definitiva. Mas enfim. Tempo que aguardar. Tempo que esperar. Se tiver alguma solicitação vou informar para vocês. Vou informar para vocês o andamento do processo. Para vocês terem uma noção de quanto tempo vai demorar mais ou menos. Qualquer comentário. Qualquer dúvida. Deixe o comentário aqui embaixo. Sugestão para o próximo vídeo aí também. Seja sistema. Seja tutorial de como fazer alguma coisa. Seja alguma manobra. Seja alguma informação de voo. Enfim. Deixe o comentário aqui embaixo. Tentar responder. Tentar atender todo mundo aí. Valeu galera. Até mais. Tchau.